Alô! Bom dia! Meu nome é Valéria. Não dá pra saber o nome de todo mundo, senão a gente não ia nem jantar hoje. Então, oi pra todo mundo! Eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu há muito, muito, muito tempo atrás. E ela aconteceu lá na selva amazônica. Quem já ouviu falar em selva amazônica? Muito bem! É o pulmão do mundo, não é isso? Muito bem! Por isso que a gente tem que cuidar bem dos animais, das plantinhas, das águas. Ok! A minha história, como eu disse, aconteceu há muito tempo atrás. E ela fala das águas. As águas, antigamente, há muito tempo atrás, eram paradas. não se mexiam. E os animais falavam. Falavam como a gente. Todos eles falavam entre si. E em volta de um lago, todo mundo de manhã ia beber água. todo mundo ia de manhã beber água, tomar banho, e voltava no dia seguinte pra tomar banho e beber água também. E a dona onça, que é a rainha da selva, também ia lá todos os dias. Fazer o quê? Fazer a rainha da onça. Muito bem. Só que na hora que a dona onça chegava, todo mundo ia embora. Por quê? É medo. Exatamente, todo mundo tinha medo da dona onça. A dona onça come todo mundo. É a rainha, come todos os outros animaizinhos. E aí, todo mundo corria dela. Ficava com medo dela. Então ela ficava sempre sozinha lá, bebendo água. E aí, ela gostava de ficar sentada lá no lago, se admirando. Porque o lago era parado, aí fazia um espelho d'água. E ela ficava lá, se olhando, admirando suas pintas. Um belo dia, dona onça olhou pro outro lado do lago e viu um rabo passando. Um rabo pintado igual o dela. Ela ficou apaixonada. De cara. Falou, tenho que conhecer esse rabo. Levantou, não menino, sereia dá no mar. Nós estamos falando num lago, na água, lá na selva amazônica. Aí, ela resolveu ir lá falar com o rabo. Quando ela estava chegando perto do rabo, falou, bom dia. E o rabo respondeu pra ela, cruzes, que cheiro horroroso. Você fede muito. Vai tomar banho pra vir falar comigo. Ah, mas eu gostaria de falar com o senhor, eu vi o seu rabo passando, achei o senhor interessante, gostaria de... Não, quero papo. Você tá cheirando muito, vai tomar banho. Aí, dona onça, triste, voltou, voltou, caminhou, falou, e agora, o que é que eu vou fazer? Sabe por que que ela ficou na dúvida? Eu ainda não contei, vou contar agora. Dona onça tinha medo de tomar banho, gente. Ela achava que as pintas que a diferenciavam das outras onças iam sair se ela tomasse banho, achava que aquilo era sujeira. E aí, não tomava banho. Tinha medo de tomar banho. Então, tinha que dar outro jeito pra poder falar com o moço lá do rabo. O bicho lá do rabo. E aí, o que que ela fez? Vou tomar banho de gato, de felino. e começou a se lamber. Lambeu as patas da frente, as patas de trás, o peito. Aonde não dava pra lamber, ela pegou o rabo, molhou e esfregou. Quando ela achou que tava limpa, ela voltou lá pra conversar com o moço dono do rabo. Um animal. Quando ela ia chegando lá pra falar com o moço do rabo, o que que ele falou? muito bem. Falou que ela continuava cheirando mal, que ela tinha que tomar banho. Ai, ela voltou triste, triste, triste. E pensando, porque tomar banho não era opção pra ela. Ela tinha medo, né? Imagina. Aí, ela pensou, pensou, pensou e falou assim, vou me aconselhar. Vou me aconselhar com um macaco que é muito esperto, que pula de galho e sabe de tudo que acontece na floresta. E assim ela fez. Foi entrando pra floresta e gritando, seu macaco, seu macaco, venha cá, quero falar com o senhor. Vocês acham que o macaco apareceu? Claro, ele tinha medo dela, né? Tava achando que ela tava com fome. E aí, o macaco não apareceu. E ela continuou gritando e gritando, até que ela resolveu falar, eu preciso de um conselho. aí o macaco ouviu, desceu um galho a mais e falou com ela assim, fala daí! E aí ela falou, não posso, não posso falar alto, ninguém pode ouvir. Aí ele desceu mais um galho e aí falou com ela assim, fala daí que eu escuto. E aí a dona onça explicou pra ele, não contou pro macaco que tinha medo de tomar banho, só contou pro macaco que precisava ficar cheirosa. E aí o macaco aconselhou a ela, disse pra ela que lá no meio da floresta tinha uma árvore enorme de um tronco muito grande chamado hiperrosa. Que dava flores cor de rosa e que tinha um odor maravilhoso, era um perfume divino. E que ele, seu macaco, já tinha visto vários homens irem lá, fazerem uns rabiscos no tronco da árvore e colherem uma seivazinha que caía de lá. E esse, essa seiva que saía, os homens passavam atrás da orelha pra ficar cheirosos. Dona onça agradeceu e rapidamente foi lá na árvore. Quando chegou, a árvore tava toda florida. O chão era todo cor de rosa das flores que tinham caído e o perfume ia longe. Dona onça pegou, arranhou o tronco, saiu aquele liquidozinho, ela não teve jeito. Rapaz, as duas patinhas atrás da orelha, no pulso, passou aqui, passou aqui, passou ali, em todos os lugares. Se perfumou toda e voltou andando devagarinho, que era pro cheiro não sair. E chegou no lago, contornou o lago e foi lá pra tentar conversar com aquele rabo que ela tinha achado lindo. Vocês acham que adiantou? Não. Não adianta passar perfume, tem que tomar banho. E foi o que o rabo falou. Que o cheiro dela era pior ainda, que não tinha jeito, que ele não queria conversar com ela, que ela tinha que tomar banho. Aí ela voltou triste. Andando, andando, aí ela olhou pro lago, olhou pra trás, pensou, resolveu que queria falar com aquele rabo, com o dono do rabo. O que que ela fez? Exatamente, ela tomou coragem, correu, 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 e o tibum na água. Aí lá dentro ela se esfregou e ela ficou maravilhada. As pintas não saíram. Aí ela se esfregou, se esfregou, se esfregou, se esfregou. Quando ela achou que ela já tava limpinha, cheirosinha, por causa do banho, saiu da água. Aí se agitou toda, tirando a água, balançou o rabo, ficou sequinha e foi caminhando, caminhando, caminhando. Dessa vez, ela não ouviu nenhuma voz dizendo que ela cheirava mal. E aí a dona onça foi pra lá conversar com aquele rabo. A história não acabou agora, nem ainda. O que aconteceu com a dona onça e o dono do rabo? Ninguém me contou. O que me contaram foi que lá no lago a água que é feita de várias gotinhas, uma gota falou com a outra gota. Cruzes, a onça tomou banho e deixou aqui um cheiro horroroso. Não quero esse cheiro não. Empurrou o cheiro pra lá. O cheiro quando chegou lá, falou também não quero esse cheiro não. Aí empurrou pra cá. Quando o cheiro chegou lá, falou eu não quero esse cheiro não. E empurrou pra cá. E empurrando pra cá, a água começou a se mexer. Coisa que ela não fazia antes. E aí se mexeu pra lá, se mexeu pra cá, se mexeu pra lá, até que ali, naquele cantinho, a terra cedeu. E a água começou a fazer um caminho e foi andando e andando e começou a ficar grande, virou um rio e que foi andando, 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 andando e chegou lá no... Muito bem! Chegou no mar. E aí, aquele cheiro que a água tava levando, quando encontrou o mar, sumiu, desapareceu. E assim que a gente conta, e os antigos lá na Amazônia contam que as águas que eram paradas começaram a andar e as águas até hoje andam pra onde? Pro mar! As águas sempre correm pro mar. É assim que os antigos ensinavam. Só que o que ninguém ensina é que a culpa é da dona onça que não queria tomar banho. e a história acabou. E aí apareceu a sua sereia. Mas isso é outra história. Seja Benedito vamos lá.